Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio finalmente inaugurar aqui nesse canal? A gente veio inaugurar um novo quadro chamado K-Zal, né? Comentando K-rumores. Vamos arrombar o pé na porta? Já comentando sobre os rumores de namoro entre Jungkook, do BTS e Rosé, do Blackpink? Sim, gente. Só pra lembrar que esse novo quadro que a gente vai inaugurar já estava sendo conversado com vocês desde as últimas lives. Vocês já estavam insistindo muito. Então, a gente vai, antes de começar o vídeo, explicar o que vamos trazer aqui acerca de Jungkook e Rosé. A gente vai explicar um pouco do quadro, porque vai ser uma coisa recorrente, talvez semanal, talvez quinzenal. Porque, olha, se você sabe, acompanha o K-pop, você sabe que toda semana uma empresa tem que vir à frente negando um rumor infundado ou falando alguma coisa. A gente faz muito vídeo de casar nesse canal, porque sim, nesse canal... Tem vídeo de casar. Você sabe que a gente fez a nossa fama em cima disso. A gente fala muito de casar no nosso segundo canal também, que é sobre cultura pop. Mesmo que a galera exprime, a gente não tá nem aí. É uma das nossas marcas muito fortes aqui no canal. Então, a gente fala, por que a gente não faz isso realmente uma série? Porque antes a gente se limitava a fazer só sobre casais que realmente haviam sido confirmados ou que tinham indícios fortíssimos que não davam pra ser ignorados. Dessa vez, não necessariamente vai ser assim, tá, gente? A gente pode fazer de todo e qualquer rumor infundado, ridículo, porque o intuito do vídeo não é a gente, tipo assim, afirmar nada. É só a gente explicar de onde que surgiu aquela história. Mesmo que tenha um fundo de verdade, mesmo que seja a coisa mais absurda e que já tenham sido desmentidos todos os rumores, você sempre chegou com muitas dúvidas, porque às vezes ficam informações picotadas na internet. E o que não é o nosso trabalho, a não ser a gente pegar informações picotadas na internet e fazer uma timeline só pra vocês entenderem de onde que surgiram todas aquelas informações que nos foram jogadas e bombardeadas nas redes sociais nas últimas semanas. É isso que o Queizal é, tá? Não é a gente falando, Ai, meu Deus, olha esse casal do Chico. Ai, meu Deus, olha como é que eles seriam lindos juntos. Apesar de que a gente, no final dos vídeos, vai sempre guardar a nossa opinião. Fizemos aí até selos pra vocês entenderem. Eu acho que no final do vídeo vocês vão entender melhor. E com o passar do tempo e essa série aí ganhando mais e mais capítulos, vocês vão entender ainda mais como é que funciona. Os vídeos vão ficar ainda melhores. Mas a gente resolveu trazer aí pra vocês já de cara um casal que tá bombando aí muito nas redes sociais e nos TikToks e afins, que é a Rose do Blackpink com o Jungkook do BTS. Será que temos aí membros da Nine Sevelines juntos? Vamos explicar pra vocês de onde que surgiu esse casal, ou esse rumor, por que as fotos já foram comprovadas como montagens ou se não. Vamos falar tudo aqui pra vocês. Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E lembre-se de não matar o mensageiro, tá, gente? Aqui não é a Natália e a Isadora, aqui chipando o Jungkook e o Rosé, porque a gente não criou esse rumor, não foi a gente. Não é a gente que criou nada, não é a gente que fez nenhuma montagem, não é a gente que tirou foto no mesmo carro. Nada mais é do que a gente pegando todas as informações que já estão jogadas na internet e trazendo de forma coesa, numa linearidade pra você assistir nesse vídeo. Exatamente, e vai continuar ajudando a gente também, seguindo a gente nas redes sociais. A gente posta vídeo no Instagram praticamente todos os dias. Se você é durameiro, nosso Instagram é um lugar pra você. Vai lá, segue, a gente tá quase chegando no Sem Calas, é uma marca tão importante pra gente, então ajuda a gente a bater. Gente, agora que a gente vai começar, né, explicando, só pra vocês lembrarem que toda vez que vocês verem essas tambes com casais e tal, e vários emoticons, é que você tá no novo quadro, que é o K-Rumor, o K-Zal da Semana, e vamos explicar de onde que surgiu o John Cook e Rose. Gente, todo mundo sabe, né, desde o que o mundo é mundo, que tem a rivalidade ali entre os fãs do Blackpink e os fãs do BTS. Mas ao mesmo tempo, a gente tá falando dos dois maiores grupos do mundo, e basicamente o mundo inteiro amaria ter dois desses membros sendo linkados juntos. A gente tá acompanhando aí a saga de Tenny, a gente já fez diversos vídeos aqui no canal, tem uma playlist pra vocês conseguirem entender tudo, mas aí agora a galera está suspeitando que possamos ter mais um Bangpink? É, eu sei que, tipo assim, gente, foi muito louco, né, existir a possibilidade tão real e a gente de um casal Bangpink acontecer no mundo, realmente abriu a porta do manicômio, e a galera começou a sair realmente desenfreada, porque igual a Zadora falou, sim, Blackpink, BTS, os fandoms têm uma animosidade que não é nova, é antiga, só que ao mesmo tempo são os dois maiores grupos da história do K-Pop, que também tem muito armblinks em comum, tem muitos fãs que gostam de ambos os grupos nós, e melhor, eu acho que a maioria de nós é armblink, na real, assim, eu acho que no Twitter a galera que é a única de suportar a farmar barulho, mas no quesito geral no mundo, geralmente os multifênons todos amam Blackpink, BTS, então ter a possibilidade de vermos aí mais casais derivados desses grupos, pra gente é sempre uma alegria, só que aí o que aconteceu? Veio uma foto do Jungkook que nós foi apresentada, que a gente não sabia, que meio que mudou tudo pra todo mundo, foi aí que surgiu realmente indícios desse casal, a gente vai explicar. Basicamente é uma foto que ele está dentro de um carro, quando ele estava em LA, pro Coachella, pra fazer provavelmente gravação do álbum novo dele, e aí essa foto surgiu e a galera começou a comparar com uma outra foto que a gente já tinha da Rosé, nessa mesma época, também dentro de um carro, e a galera começou a ver, comparar o estofado dos carros, e ver, gente, era o mesmo carro. É, é o mesmo, isso não tem como passar pano, é o mesmo carro. Tipo, é o mesmo estofado, tem a mesma costura, é igual, é igual, é o mesmo carro. Até os lados das fotos, é igual, tipo assim, dá pra ver que ela estava de um lado e ele do outro, e quem tirou ambas as fotos pode ter sido um ao outro, sim. Exatamente, então aí começou a virar uma chavinha na galera, e começar, tipo assim, perceber, tipo, será que a gente tem mais um Bang Pink? Será que Jungkook e Rosé são um casal? São alguma coisa? Analisando essa foto, que eu analisei muito porque eu não via ficar aqui dando, olha a foto, que eu acho isso ridículo, mas realmente assim, além de ser o mesmo estofado, os lados contrastantes deles no carro, e era a mesma rua, tipo assim, pelo menos eles, dá pra ver que eles, ambos estavam ali, na Califórnia mesmo, pelo que estava vendo, e era de dia, tipo, as duas fotos foram tiradas, então dá pra ver, tipo, muitas coincidências realmente, assim, tipo. E a galera foi continuar analisando, e perceberam também que teve uma época ali que os dois ficaram no mesmo hotel, em Beverly Hills. A galera começou a comparar as fotos, os vídeos, né, postados por um, postado por outro, tem um vídeo também do Jungkook dançando, um vídeo que foi postado por ele, que dá pra ver que foi no mesmo cenário que a Rosé, postou uma foto também, e começaram a comparar várias coisas, e perceberam que eles ficaram nesse mesmo hotel. E além disso, cavucando mais a fundo, eles perceberam que staffs tanto do BTS quanto do Blackpink, né, Nicole, que é a tradutora do BTS, postou um story muito parecido com um story de um staff do Blackpink, e a galera começou a comparar, e falou, gente, mas parece que eles estão no mesmo lugar. Naquela época do Pinkchella, o Jungkook foi, ele viu o show das meninas, ah, brigar, falar que não, porque ele saiu no meio do show, mas ele estava lá, todo mundo viu, e o Eunu, que é um dos grandes amigos do Jungkook, e outras pessoas, foram pro Brasil, no Pinkchella, não temos fotos do Jungkook no Pinkchella, gente, mas sinceramente, o que o Jungkook ia fazer, sendo que ele tinha um melhor amigo dele lá no Pinkchella? Ele ia estar no Pinkchella do lado do best dele, né? Tipo assim, ele foi no evento da Calvin Klein, no nome de um saúl de casa, pra ir no evento da Calvin Klein, no nome de um saúl de casa, pra ir no evento da SOMI, asiáticos são sempre juntos, o Jungkook não é, tipo assim, mestre em inglês, pra ir pra outro lugar, sério que ele não deu uma passada no Pinkchella, pra mim, gente, vocês podem odiar a tênis, vocês podem acreditar, vocês podem fazer, eu me recuso a acreditar que o Jungkook teria outra coisa melhor do que pro Pinkchella naquele dia, já que ele já estava no Coachella. Ele já estava no Coachella e o melhor amigo dele estava no Pinkchella. Tipo, não faz, não faz, lembrar, tá gente, o Coachella é numa cidade, é no Coachella Valley, não é em LA. Não. É uma hora, duas horas de carro, não tinha nem onde ele ir, ou ele foi pra hotel, ou ele foi pro Pinkchella. Não tem tantas outras coisas pra se fazer lá naquela cidade, gente, então, é isso. E aí a galera começou a cavucar coisas antigas, pra ver se esse rumor tem fundamento só agora ou se é mais antigo. Começaram a, tipo assim, pegar prints de vídeos antigos que aparentemente um estava olhando pro outro. Não dá pra dizer se eles estavam olhando um pro outro mesmo ou se o olhar contração, mas eles estavam no mesmo lugar, gente. Então, assim, o olhar, cruzar, acontece direto. Nossa, ele já faz uma câmera lenta que fica parecendo que eles se olharam por horas, sendo que não se olharam. Tipo assim, gente, se você está em um lugar com várias pessoas, provavelmente você vai cruzar a olhar com as pessoas que estão ao seu redor, Então, assim, a gente não acha que seja uma evidência tão forte assim. Mas, outra coisa que a galera encontrou foi couple items, couple outfits, que a gente sabe que é um babado que a galera ama fazer na Coreia, que é realmente a thing, é uma coisa que os namorados usam e fazem e eles usam muito isso como indícios, tanto que muitos rumores nascem com couple items e couple outfits. Todos, né? Praticamente todos. Que é as evidências que a gente tem, né? Eles não dão tanta evidência Não dão tanta evidência assim, é assim, aquela coisa, né? Não falaram nada, não confirmaram ou desconfirmaram se o Joshua do 70 tava de fato namorando aquela menina, mas tiveram um bilhão de fotos e aí ele me aparece duas semanas depois pesando 20 quilos a menos, claramente estressado, com todos os meninos falando no reverse pra ele que amam ele. Não foi confirmado, mas foi, né? Exatamente. E os indícios foram só couple items. Então, a gente tem que levar em consideração esses indícios porque é o que eles usam lá. Então, a galera achou muitas blusas, jaquetas, bolsas, anéis, colares, que eles têm igual. inclusive a galera achou uma pulseira e um colar de coleção de casal, pelo que a galera tá falando aí, que os dois têm. E o Rosé tem. Aí, realmente, o que veio parar a internet foi uma foto da Rosé, supostamente, com o Jankuk e staffs ali nos Estados Unidos também andando juntos por Nova York. De fato, na hora que a galera viu era o staff da Rosé, era a Rosé e era realmente o Jankuk com a roupa dele. Só que aí, cavucando melhor, coisa que nunca conseguiram fazer com o Tene, né? Porque é muito bizarro, interessante, né, menina? Eles falam que Tene é montagem, que a puta que pode é montagem, mas nunca conseguiram achar as fotos originais. Das fotos da Gurumi Haribo. Nunca conseguiram achar as coisas e só saem mais indícios em veículos oficiais, tanto do BTS quanto do Blackpink e o próprio Tene postando foto do lobby dele com os quadros e os quadros dentro da casa dele, os quadros despidurados. Enfim, com o Rosé e o Jankuk, a foto viralizou, deu minutos, horas, no máximo. A gente já encontrou, de fato, a foto original do Jankuk com a mesma roupa, com a mesma pose. Anos antes, em 2019, quando eles estavam em Londres junto com o Jimin e a galera basicamente estava com a mesma pose, gente, cortaram ali e colocaram do lado da Rosé. E de fato a foto era a Rosé, mas acharam a foto original da Rosé. Então é muito bizarro que rapidamente conseguiram rastrear que aquilo lá era montagem, mas não conseguiram rastrear um milhão de fotos de Tene. Não conseguiram achar fotos originais de nenhuma das fotos que saíram de Tene. Nenhuma? Tipo assim, como assim? Sendo que em pouquíssimo tempo a galera é rápida em encontrar as fotos originais de uma foto do Jungkook que foi tirada em 2019. Eu achei muito curioso, mas fica aí. Eu também achei curioso. Gente, agora que a gente apresentou pra vocês todos os indícios, são esses os indícios, né? São esses. A gente vai apresentar pra vocês também a nossa opinião e como que a gente vai julgar cada um desses rumores que a gente apresentar aqui nesse novo quadro pra vocês. Basicamente, a gente tem três selos. A gente tem três categorias pra colocar esses rumores. Deixa eu colocar todos aqui na tela. Basicamente, que fica essa? É quando a gente olha e fala que esse rumor não tem fundamento nenhum, que palhaçada é essa? De onde que tiraram isso? Nem te conheço, mas já considero o Pacas, que é tipo assim, não acreditamos que seja real, mas seria muito incrível. Estaremos aqui se isso realmente acontecesse. E escritas na Kei Teoric, quando a gente realmente acredita que aquele rumor é real e que esses dois estão juntos sim. Então vamos agora falar a nossa opinião sobre Rose e Jungkook. e em qual categoria a gente categoriza isso? Três, dois, um, pá! Gente, óbvio, não tem como a gente não considerar esse casal Pacas. A gente considera Pacas porque tudo que é Bang e Pink pra fazer necks fumar no Twitter, malucas se matarem no Twitter, a gente tá... A gente tá aqui pra isso. Aqui pra isso. Mas achamos que isso é um casal? Não. Não, não achamos. Achamos que é loucura da galera, achamos que é... O que a gente acha de verdade, gente, é que tipo assim, estamos falando de duas pessoas da Nine Seven Line, a Liz é melhor amiga de um dos meninos da Nine Seven Line, eles são muito amigos, a Rosé também é muito amiga de várias pessoas da indústria. Obviamente, o Bang e Pink orbita muito porque ele não tem duas pessoas dentro desses grupos que namoram, gente, é óbvio que eles se convivem. A gente ficou estupefato de saber que Namjoon é amigo da SOMI, que é dez a mais nova que ele. O que que faria a gente não pensar na possibilidade de Jungkook e o Rosé serem coleguês, serem que eles têm a mesma idade? Não faz o menor sentido. Eu já acho que a foto no carro, eles estavam juntos sim. Ele tava lá realmente under the wings of the Black Pink Girls. Tipo assim, as meninas estavam ali meio que de ajudando ele, ele tava andando nos carros das meninas, então um esforço cooperativo e coletivo de amizade. Sim, acreditamos que os dois grupos são amigos, a gente já falou isso algumas vezes, muito antes de terem existido, a gente já tinha falado que eles, com certeza, tipo assim, se falavam, se conversavam, se conheciam. E aqui, basicamente, a gente acha que os dois estavam juntos sim ali no Pink Channel, mas realmente brodinhos. É, não estamos inscritos na teoria, mas consideraríamos pacas esse casal e estamos manifestando, tomara que seja. Se for real, adoraríamos. Então aí, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, a série vai continuar e é isso, a gente vai cancelar, a puta que te pariu, porque isso aqui não é a gente falando bosta nenhuma. E é isso, um beijo, anão!